Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Google Drive, que é um serviço de armazenamento sincronizado oferecido pelo Google. Então a partir do momento que você cria sua conta de e-mail, você já tem acesso ao Google Drive, tá? Assim como a criação de uma conta de e-mail é gratuita, o acesso ao Google Drive também é totalmente gratuito, tá? Então eu já fiz o login na minha conta de e-mail, que é uma conta que eu uso para gravação dos tutoriais, por isso que eu não tenho nenhum e-mail aqui. Então eu venho aqui na parte da direita, nesse botão quadrado que tem os nove pontinhos, clico e aqui eu tenho acesso ao Drive, que é esse símbolo aqui, tá? Esse triângulo em verde, amarelo e azul, escrito Drive. Cliquei, ele já vai abrir o meu Drive com todos os meus documentos. Se você estiver utilizando pela primeira vez, não vai ter documento nenhum. No meu caso eu já utilizo tenho aqui alguns documentos que eu utilizei para gravação de outros tutoriais, então ele mostra aqui para mim, tá? Eu tenho acesso rápido aos últimos documentos que eu utilizei, tenho acesso às minhas pastas e aos meus arquivos, tá? Aqui no canto da esquerda a gente tem o símbolo do Drive, então quando eu clico aqui eu volto para a raiz do meu Drive, eu também tenho essa opção aqui, meu Drive, eu tenho arquivos compartilhados comigo. Como que isso funciona? Por exemplo, minha irmã criou um documento e compartilha comigo, esse documento não vai aparecer no meu Drive, na raiz do Drive. Eu tenho que clicar ali em compartilhados comigo para poder visualizar esse documento. Eu posso passar esse documento para a raiz do meu Drive? Eu consigo fazer isso, tá? Mas a princípio ele vai aparecer ali em compartilhados comigo. Eu tenho os arquivos recentes, bom, ali em compartilhados comigo eu tenho dois, tá? Eu tenho os arquivos recentes, que foram os últimos que eu utilizei por ordem de abertura. Com estrela eu não tenho nenhum, tá? E aí podem ser arquivos ou pastas. E a minha lixeira é que eu posso esvaziar também, tá? Sem problema nenhum, assim como eu faço com a lixeira do meu computador. Não tenho nenhum backup feito, tá? Os backups dos dados de apps e dispositivos aparecem aqui, não tenho nenhum. E tenho aqui a parte de armazenamento, tá? Qual é o espaço disponível que eu tenho para utilizar no meu Google Drive? 15 gigabytes, tá? Então vejam que aqui eu tenho 3,5 megabytes de 15 gigabytes usados, tudo bem? Cris, acabou os meus 15 gigabytes. Eu já entupi o meu Google Drive. O que que eu faço? O Google libera mais espaço para mim? Não, tá? Acima de 15 gigabytes não é gratuito, você precisa contratar, comprar um plano de armazenamento. Basta clicar aqui, ó, comprar armazenamento. Vai ser aberta a página, onde ele vai mostrar para você alguns planos. Então faça o upgrade para o Google One e tenha mais espaço de armazenamento. E alguns outros benefícios adicionais, tá? Então 15 giga é gratuito, que é o meu plano atual, atual, mas eles recomendam que você contrate um de 100 gigabytes, que é 6,99 por mês, enquanto você utilizar. Ou você faz um pagamento anual economizando 17%. Então o custo vai ser de 69,99 durante um ano, tá? Terminou esse prazo de um ano, você renova o seu plano e faz um novo pagamento. Então aqui, com 100 gigabytes, que é o plano recomendado, você tem 100 gigabytes de armazenamento, acesso a especialistas, adição da família e mais benefícios de assinante, tá? Então tem também o plano de 200 giga, 2 terabytes, tenho de 10, 20 e 30 terabytes, tá? Então esses são os planos que são disponíveis. Cris, qual é o contrato? Eu contrato esse que é recomendado ou eu contrato esse de 30 terabytes? Infelizmente, essa pergunta eu não vou poder te responder, porque isso vai depender muito do uso que você faz. Eu tenho uma conta pessoal do Gmail há muitos anos e eu nunca precisei mais do que 15 gigabytes, tá? Eu nem sei quanto no momento eu estou utilizando do meu drive, mas eu nunca precisei adquirir nenhum plano. Então isso depende muito do seu uso, tá? Qual é a finalidade da sua conta. Mesmo ela sendo pessoal, vai depender muito do uso que você faz. Tudo bem? Vou voltar aqui para o meu drive. Aqui no campo esquerdo superior a gente tem esse botão de novo, onde eu posso criar uma pasta. Eu posso fazer o upload de arquivos, ou seja, pegar arquivos do meu dispositivo e subir para o meu drive, para que eu tenha acesso de qualquer dispositivo. Eu posso fazer o upload de pasta. Cris, eu tenho uma pasta no meu computador, chamada faculdade, onde eu coloco todos os trabalhos, todos os arquivos, todos os textos que os professores mandam, tudo relacionado à faculdade eu coloco nessa pasta. Mas eu quero passar todos esses arquivos para o drive. Eu preciso fazer isso arquivo por arquivo? Não. Você vai selecionar essa pasta e o drive já vai subir a pasta inteira, independente da quantidade de arquivos e dos tipos de arquivos que houverem nessa pasta. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. A partir desse botão, eu também tenho acesso a outros apps do Google. Então, eu tenho acesso ao documentos Google, que é um editor de texto. Eu tenho acesso ao planilhas Google, que é uma planilha eletrônica. Tenho acesso a apresentações Google, que é para criação de slides. Aqui no botão mais eu tenho acesso ao formulário Google, que você pode criar, utilizar para criação de pesquisas, de questionários. As escolas têm utilizado cada vez mais para criação de avaliação para os seus alunos. Enfim, eu tenho desenhos Google. Se dentro do editor de texto você alguma vez precisou inserir uma forma, o desenhos Google tem essa mesma função hoje em dia dentro do documentos Google e do apresentações também. Aqui você também tem acesso ao Google My Maps, Google Sites, para criação de sites, de portfólios e ao Google Jamboard. Você também pode conectar outros apps ao seu drive para que você tenha um acesso mais rápido. Tudo bem? Então, eu vou aqui criar uma pasta. Essa pasta se chamará documentos. Então, eu criei a pasta. Ele já mostra aqui para mim. Dentro dessa pasta, eu vou criar um documento de texto, tá? Mas Cris, toda vez que eu for criar um documento, uma planilha eletrônica, uma apresentação de slides, eu preciso criar uma pasta? Não, não é obrigatório você utilizar dessa forma. Só que é a forma mais aconselhável para que você possa manter o seu drive organizado. Toda vez que eu crio um documento, uma planilha ou uma apresentação de slides, ele vai criar na raiz do meu drive, tá? Então, eu tenho ali tudo misturado. É como se eu tivesse uma mesa e fosse colocando tudo nessa mesa, tá? Na hora de encontrar esses arquivos, fica um pouco mais complicado. Mesmo tendo essa pesquisa pesquisada aqui no drive, aqui em cima que a gente tem essa opção, quando eu clico aqui, eu posso digitar o nome do meu arquivo, eu posso pesquisar somente PDFs, documentos, planilhas, vídeos, enfim, tá? Essa ferramenta de pesquisa, ela é sensacional. Eu uso ela muito. Mas se você tiver os seus arquivos organizados em pastas, também não precisa ser uma pasta só para documentos, uma pasta só para planilhas, tá? Você pode organizar por assuntos e ter documentos de texto e planilhas eletrônicas na mesma pasta, não tem problema nenhum, tá? Mas é interessante que você mantém o seu drive organizado por pastas, para facilitar ainda mais que você encontre algum documento ou algum arquivo quando você precise, tudo bem? Dentro, criando a minha pasta, para criar um documento, eu posso vir aqui pelo botão novo, documentos Google, ou eu posso clicar com o botão direito dentro da pasta, que ele vai abrir esse menu de opções, eu clico em documentos Google e ele vai abrir uma nova janela com um documento em branco para mim, tá? Vou dar o nome a esse documento de tutoriais, tá? E vejam que esse documento, ele já vai aparecer aqui dentro dessa pasta para mim, tá? Então ele já está aqui, ó, tutoriais, tudo bem? Posso fazer a edição desse documento, ele vai ser salvo automaticamente, todas as alterações que eu fizer são salvas automaticamente no documento, nesse documento, elas já vão ficar disponíveis nessa pasta para mim, tá? Dentro de uma pasta eu posso criar outra pasta, sem problema nenhum, tudo bem? Posso criar quantas pastas eu quiser, uma dentro da outra, tá? Então eu tenho uma nova pasta aqui, onde eu posso vir e criar um documento, um arquivo aqui de uma planilha, tá? Criando a pasta, eu também posso compartilhar essa pasta e todos os arquivos que estiverem dentro dela, tá? Só que aí quando eu for fazer isso, eu preciso pensar, todos os documentos que estão dentro dessa pasta podem ser compartilhados com essas pessoas ou só alguns documentos específicos? Se forem documentos específicos, você precisa abrir esse documento e fazer o compartilhamento um a um. Caso seja a pasta, você pode fazer isso de uma forma mais otimizada, tá? Então eu clico com o botão direito em cima da minha pasta, compartilhar. Digito o endereço de e-mail de todas as pessoas que vão ter acesso a essa pasta, só que eu também preciso pensar, qual é o tipo de acesso que essas pessoas terão a essa pasta, tá? Toda vez que tiver esse lápis, a pessoa vai ter a possibilidade de fazer a edição dos arquivos, tá? Caso você não queira que a pessoa edite ou acrescente novos arquivos a essa pasta, você pode mudar aqui para... pode apenas visualizar. Então a pessoa tem acesso a essa pasta, mas ela só consegue visualizar os arquivos que estão ali dentro, ela não consegue fazer alteração nenhuma. Tudo bem? Digitei o endereço de e-mail, venho aqui em concluído, e essa pasta foi compartilhada com as pessoas das quais eu digitei o e-mail ali. E a partir desse momento elas vão ter acesso a essa pasta. Ou elas vão conseguir editar essa pasta, ou seja, vão conseguir editar os documentos que tem ali dentro, excluir ou adicionar novos documentos a essa pasta, ou então elas vão poder somente visualizar. Isso vai depender da decisão que eu tive no momento que eu fiz o compartilhamento dessa pasta, tudo bem? Vejam que quando eu clico na pasta, ele habilita essas opções aqui para mim, ó. Não tenho nenhuma pasta selecionada ou nenhum arquivo, essas opções não aparecem. Mas quando eu clico em algum arquivo ou pasta, eu tenho novas opções. Quando eu clico em uma pasta, quando eu tenho uma pasta selecionada no meu drive, eu posso gerar um link compartilhável. Então todas as pessoas que tiverem acesso a esse link vão ter acesso a essa pasta. Esse link pode ser compartilhado das mais diversas formas, através de um QR Code, de um link encurtado, e-mail, grupo no WhatsApp, enfim. Eu posso compartilhar essa pasta com outras pessoas, e eu também posso remover essa pasta do meu drive, e ela foi lá para a minha lixeira. Caso eu queira recuperar, eu clico na pasta, posso excluir definitivamente, tá? Ou eu posso restaurar da lixeira e ela volta para o local de origem, tudo bem? Quando um documento está selecionado, eu tenho, além de gerar um link, compartilhar e excluir, né, e remover, eu tenho a opção de visualização. Então tenho esse documento, ó, cópia de tecnologia está selecionada, eu venho aqui em visualização, e ele abre esse documento para mim somente no modo visualização, tá? Eu visualizo esse documento. Caso eu queira fazer alguma edição, eu venho aqui em abrir com documentos Google, e aí eu posso fazer as alterações necessárias nesse documento, tudo bem? Então trabalhar com o Google Drive é basicamente isso, auxilia muito. Depois que eu passei a trabalhar com o Google Drive, documentos e planilhas, isso otimizou muito a minha vida. Eu não preciso mais ficar carregando pendrive, HD externo, carregar meu dispositivo. De qualquer lugar que eu esteja, se tiver um dispositivo disponível para mim com acesso à internet, é só entrar com a minha conta de e-mail, que eu tenho acesso a todos os meus documentos, e continuo meus trabalhos de onde eu parei, tá? Então eu utilizo bastante, porque realmente otimizou muito a minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Qualquer dúvida, se eu deixar nos comentários, que eu faço possível para responder o quanto antes. Obrigada.